Graça e paz meus irmãos, hoje é sábado, hoje é dia 11 de setembro do ano 2021. Na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, eu quero que você pegue a sua bíblia aí, porque nós vamos ler aqui alguns versículos aqui. Filipenses 3, versículo 20, diz assim, Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ainda quero ler em Hebreus com vocês, vamos para Hebreus capítulo 13, que diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 14, Porque não temos aqui, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Irmãos, é, nesses últimos dias eu tenho visto aqui um povo, Um povo que parece que não quer ir embora dessa terra. Um povo que se apegou a esse mundo, que se amoldou a esse mundo. Então eu vejo assim, é, que parece que esse povo, eles não querem ir embora dessa terra. E até se diz que são cristão, mas parece que não querem ir embora dessa terra. Aqui, diz assim, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa morada não é aqui, a nossa cidade não é aqui. O nosso país não é aqui. Não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós vamos embora para a glória. O que é que eu tenho visto? Eu tenho visto, principalmente aqui no nosso Brasil, já que eu estou no Brasil, né, Eu posso morar em qualquer país, mas eu estou aqui no Brasil, eu nasci aqui, né, eu sou brasileiro. Eu vejo assim, muita idolatria, vejo assim, muita idolatria em cima desse país, sabe. Em cima da bandeira nacional do país. Tá certo que a gente tem que orar pelo país, a gente tem que respeitar a nossa bandeira. Mas não precisa dessa idolatria. Não precisa dessa idolatria toda com esse país, com essa bandeira. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós vamos embora. Eu posso amar esse país, mas eu posso viver em outro país também. Deus não criou isso aqui para me viver aqui eternamente. Nós vamos estar entendendo do ponto de vista. Então, essa madrugada aqui eu fazendo uma análise aqui, orando, buscando o Senhor, que a gente tem que buscar de Deus, né, tem que analisar as coisas tudo certinho. Então eu quero fazer aqui uma análise com vocês. Primeiro, sobre a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, que é uma bandeira, por sinal, muito bonita, né. Muito bonita a nossa bandeira. Então o que significa aqui, por exemplo, o branco? Significa o desejo pela paz. O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo simboliza as riquezas do país. O verde simboliza as matas ricas. A nossa floresta brasileira, né. Bonito o significado aqui no papel, é coisa linda. Agora vamos ver na prática se realmente é isso. Depois nós vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo. Então vamos lá mais um pouquinho aqui, para os irmãos entenderem. Mais um pouquinho aqui, para que os irmãos vão entender o que está realmente por trás de tudo isso. Então veja bem. Veja bem. É o progresso, por exemplo, está escrito lá na bandeira, ordem e progresso. O progresso significa o avanço natural da sociedade e das instituições, como consequência da beleza da ordem, né. Então tem muita coisa aqui, vamos lá. Se você quiser anotar aí, pode anotar. Isso aqui também você acha no Google, meu irmão. Pesquisa no Google que você vai ver sobre isso aqui também. Então vamos lá. Tem mais coisas aqui. Eu estou conseguindo fazer isso aqui com dois celulares, porque eu tive que printar, né. E estou olhando aqui do celular da minha esposa. Então vamos lá. Vou só ter aqui um pouquinho de paciência, que a gente chega lá e a gente consegue. A expressão ordem e progresso teve origem na corrente filosófica e política do positivismo, né, também. Isso aqui você pode encontrar tudo no Google aí, você encontra no Google. Interessante isso, né. É muito interessante, né. As cores da bandeira é linda, né. Verde, amarelo, azul e branco. O branco significa o desejo pela paz. O azul simboliza os céus, os rios brasileiros, né. Aqui na escrita é a coisa mais linda. O amarelo simboliza as riquezas do Brasil. O verde simboliza as matas. A rica floresta do Brasil, principalmente a Amazônia. As estrelas da bandeira significa os estados e o Distrito Federal. Tudo bem. Coisa maravilhosa isso aqui, né. Agora veja bem. Como que nós vemos isso aqui agora? O que que acontece isso aqui na prática? Na prática. Por isso que a gente não deve ficar se apegado com esse sistema. É um sistema corrupto, um sistema imundo, um sistema nojento, né. Sistema covarde, injustiça social. Tanto injustiça social nesse país. Então vamos lá. O verde, por exemplo, que simboliza as matas. O que que aconteceu? O que que aconteceu com o nosso verde? Destruíram a nossa Amazônia e tudo. Roubaram a nossa madeira e tudo. Levou tudo embora. Daqui exportar a nossa madeira, acabar com a nossa madeira, né. O amarelo que simboliza as riquezas do país, que é o nosso ouro. O que que aconteceu com o nosso ouro? As multinacionais, o país foi vendido para as multinacionais, carregaram o nosso ouro tudo, roubaram tudo o nosso ouro. Tá vendo aí a prática de sei o que que é? O azul, que simboliza o céu e os rios brasileiros. A desmatação, sabe. Acabaram com o meio ambiente, destruíram tudo. As poluição das grandes empresas, né. O nosso rio, o nosso céu. E por aí vai. O branco, o branco que simboliza o desejo de paz. O que que você vê de branco nesse país? O que que você vê de branco nesse país? Só existe uma coisa de branco que você vê nesse país, infelizmente. A injustiça social. O branco aqui, na prática, ele não simboliza a paz. Não tem nada de significado de paz. O branco que na prática simboliza o rosto de muitos brasileiros que estão morrendo de fome nesse país. O salário de miséria. Sabe, enquanto os grandão ganham milhões, o povo brasileiro está passando fome. Então, o branco aqui é o rosto de brasileiros que estão passando fome nesse país. O povo tem que acordar. O povo tem que acordar. A ordem e o progresso aqui, que não tem nada a ver com o significado do que realmente está escrito. Pode pesquisar aí no Google aí, o que que significa a ordem e progresso. A ordem e o progresso aqui não tem nada a ver com o significado do que realmente é. O que que é a ordem? A ordem é do FMI. A ordem é do FMI. É ele que dá a ordem. E o progresso? E o progresso? Onde que está o progresso? Está nos países europeus. Levaram a nossa madeira tudo, levaram o nosso ouro, roubaram tudo. Nosso país foi vendido. Isso vem há de anos, desde a descoberta. O ordem é do FMI e progresso dos países europeus. E essas estrelas aí que representam os estados e o Distrito Federal. Onde que está essas estrelas na prática? Onde que está? Pensa comigo, meu irmão. Pensa. As estrelas estão no peito dos coronelzão lá em Brasília. As estrelas estão lá. A injustiça social, os grandão ganhando milhões. E o povo passando fome. Então é isso. Então, pra que ficar apegado com isso aqui? Pra que essa idolatria toda com a coisa que não é verdade? Essa idolatria toda com esse país, essa idolatria toda com essa bandeira. Pra que isso? Crentes abraçados com essa bandeira, beijando como se fosse um Deus. Que idolatria é essa? Pra que isso? Agora vamos dar uma analisada aqui com os irmãos. No hino nacional. Vamos pro hino nacional agora? Que é uma pura idolatria também. É bonito, é melodia, é. Não resta dúvida. Mas você precisa de analisar a letra. Vamos analisar a letra desse hino? Vamos ver se realmente é isso mesmo? Então vamos dar uma analisada na letra do hino. Preste atenção aqui, meus irmãos. Preste atenção. Ouvida do Ipiranga, as margens prasta, De um povo heróico, o brado retubante, E o sol da liberdade em raio fúgidos, Brilhou no céu da prata nesse instante. Se o pior dessa igualdade, Conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, Desafio nosso peito à própria morte. Agora veja essa parte aqui. O pátria amada idolatrada. Tá vendo aqui, irmão? Isso aqui é idolatria. Você não pode idolatar país. Você não pode idolatar pátria. Isso é idolatria. Nós não podemos idolatrar pátria. Idolatria é pecado. O texto que eu li de Filipense, A nossa pátria, não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Eu vejo os crentes com essa idolatria, Com essa pátria. Com essa bandeira. Isso é idolatria, meu irmão. Respeite. Ore pelo país. Ore pelas autoridades. Mas não precisa de praticar idolatria. Não precisa desse fanatismo todo, Por essa pátria, por essa bandeira. Olha aqui. O pátria amada idolatrada. Salve, salve. Isso é idolatria. Eu não sei nem de falar. Você sabe que idolatria é pecado. Brasil, um sonho intenso, Um raio vívido de amor e de esperança, A terra desce. Sem teu formoso céu, Rizom e límpido, A imagem do cruzeiro resplandece. Já falei sobre isso aqui, né? Sem teu formoso céu, Rizom e límpido. Era o nosso azul. Simboliza o céu e os rios brasileiros. Está tudo contaminado. A ganância do agronegócio aí, Destruiu as nossas águas tudo. Destruiu as nossas matas, Destruiu o nosso cerrado. Acabou com tudo. Nosso piqui cortou tudo. Que em Goiás cortaram as gabirobas, Cortaram tudo. A ganância pelo dinheiro. O homem é um péssimo administrador. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro É a raiz de toda espécie de males. Esses gananciosos, Esses latifundiários aí, Estão acabando com o país. Mandando tudo pra fora, Venderam o nosso país. O povo precisa de acordar. O povo precisa de acordar. Então vamos lá. Gigante pela própria natureza, És bela, és forte, Em páve do colosso, E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada. Terra adorada? Nós devemos de adorar a terra? Não. Você não adora a terra. Você adora o Criador da terra. Está escrito aonde? Mateus 4, versículo 10. Nós temos que adorar o Criador da terra, O nosso Deus. Somente a ele adorarás. Esse negócio de adorar a terra, meu irmão, Isso aqui é idolatria. Isso aqui é pura idolatria. Terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, Pátria amada. Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Peraí. A terra é a nossa mãe? Mãe terra? Mãe terra? Isso é uma expressão? Eles não sabem de quem eu estou falando. Eu não posso falar aqui abertamente aqui. Essa expressão, Eu vou falar aqui em sigla, Porque você vai entender. Lê de trás pra frente, Que você vai entender. M-O-N. Essa é uma expressão dessa organização. Antigamente, Era A-E-N. A-N-E. 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 N-E. Lê. Lê o contrário. Lê de trás pra frente pra você. E-N. 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 Agora lê de frente pra trás pra você ver. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. É M-O-N de trás pra frente. Mas lê de frente pra trás pra você ver. Que você vai entender. Eu não posso falar aqui abertamente. Antigamente chamava-se. Lê aqui o contrário. Antigamente era E-N. Então. Olha aqui. Ducido deste solo. És mãe gentil. Essa expressão mãe terra. Você sabe. Quem é que usa isso? Mãe terra. A terra não é minha mãe. A terra não é minha mãe. Isso é idolatria ao solo. Isso é idolatria à natureza. Nós não podemos idolatrar a natureza. Nós não podemos amar a natureza. Nós temos que preservá-la. Cuidá-la. Mas somente a Deus amarás. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo é a ti mesmo. Então o povo de Deus está pecando. Está cometendo coisa errada. Olha meus irmãos. Que situação que está esse país. Ordem e progresso. Ordem aonde? O país está uma desordem. O país está uma desordem. Progresso aonde? Aonde que tem progresso? O país está na mão dos latifundiários. Dos grandes mercenários aí. Dos pastores da teologia da prosperidade. Desse bando de cão guloso aí. Analisamos mais um pedacinho aqui. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Dos filhos deste solo. Pode ser mãe gentil. Dos grandão. Dos poderosos. Mas o povo humilde passa fome nesse país. Injustiça social. Muita injustiça. Muita covardia. O que esses políticos fazem. Olha a parte doida desse hino. Deitado eternamente em berço esprêndido. Quem é que está deitado eternamente em berço esprêndido nesse país? Os políticos em Brasília. Eles estão deitados eternamente em berço esprêndido. Eles estão. Mas o povo passa fome com um salário de mil e cem reais. Ao som do mar, à luz do céu profundo. Eles estão assim mesmo. Os grandão estão assim. Na beira dos mar, nas praias, nas suas viagens internacionais. Os pastores da teologia da prosperidade estão aí de boa. Fulguras do Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo. Iluminado ao sol do novo mundo. O que é que prega esse movimento? Iluminado ao sol do novo mundo. O que é que prega? Os não sabem. Esse movimento que chama a terra de mãe terra. O que é que eles pregam? Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida. Aonde que os bosques tem mais vida? Se já destruíram tudo, se já acabaram com as nossas matas. Poluíram nossos rios, acabou com tudo. A ganância do ser humano. Então vamos acordar, gente. Vamos acordar. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ô pátria amada, idolatrada. De novo aqui, ó. A Bíblia não manda nós idolatrar pátria. A Bíblia não manda nós idolatrar país. Porque a nossa pata está no céu, meus irmãos. O texto de Filipenses 3.20 de Hebreus aí que eu li aí no início. Brasil, de amor eterno, seja símbolo, o labro que ostentas estrelado. E digo o verde louro desta frâmula, paz no futuro e grói no passado. Mas se ergues da justiça a crava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Um filho teu não foge à luta. Veja o que é que aconteceu aí, meus irmãos. Fugiu ou não fugiu da luta? Correu ou não correu? Quem manda é o sistema. Não é governo que manda no mundo. Quem manda é o sistema. Ou obedece o sistema ou morre. Nem teme que quem te adora a própria morte, terra adorada de novo, terra adorada. Irmão, não se pode adorar a terra. A terra não é a nossa mãe. Nós temos que adorar o dono da terra. O criador da terra. Somente Deus a adorarás. É o texto de Mateus. Tem tantos na Bíblia. Mateus 4.10 Entre outras mil, és tu, Brasil, ou pátria amada? Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Dos filhos deste solo, és mãe gentil. Mãe gentil? Mãe terra? Mãe gentil de quem? Dos grandão, né? Dos grandão. Porque há uma desigualdade social muito grande nesse país. Então, eu queria deixar isso para você refletir. Por que essa idolatria? Por que esse apego, essa idolatria com essa bandeira, com esse país? Por quê? Não é nada disso que significa a bandeira. Pesquisei no Google, meu irmão. É tudo no Google e olhe. A bandeira não significa nada disso aí que eu falei aí. Na prática, não é isso. Infelizmente, o povo de Deus precisa acordar. Tem muita gente que ainda está dormindo. Nossa pata não é aqui. E nós iremos embora desse mundo. Estamos aqui de passagem. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.